Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? Você de casa, canta com a gente E vocês aqui também Vem ao... Quero ouvir, hein? Todo mundo Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? E o quê? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? É bom dia, bom dia Pra você que resolveu começar o seu dia Com o pé direito, com o alto astral Aqui no Bom Dia com... Joca! É, você tá feliz? Dormiu bem? Ah, que bom Se você não estiver feliz Tiver por algum motivo triste Manda a princesa embora Dá uma bicudona E vem ser feliz aqui com a gente É, você está na TV Alegria Na TV Gazeta Porque aqui é o seu lugar O seu lugar de diversão E vamos ver quem vier tomar café juntinho com a gente Bom dia, Valentina Bom dia, Joca! Dormiu bem? Sim Tá contente? Sim Tá animada pra começar um dia com muito alto astral? Com certeza Ah, muito bem E apresenta pra gente quem veio passar o dia com a gente Qual o seu nome? Quebrido e bom E o seu? Marila E o seu? Marila Larissa O meu é Valentina Hungria 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 E olha só Nájila, quantos anos você tem? Eu tenho 12 Já está velha Meu Deus 12 anos Já está caduca Você esquece as coisas? Não Ai, 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 ai E você, Kési? Quantos anos você tem? Eu tenho 11 11 Ah, tá Todas as duas, velha 11 e 12 Velha, 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 velha E o que vocês gostam de tomar no café da manhã, hein, Nájila? Eu gosto de comer pão de queijo Eu gosto de comer café Pão Pão, café Quem toma café junto com você? Minha mãe, meu irmão E minha irmã Muito bem E você? Pai, eu gosto de beiju, café Algumas coisas assim O que seria beiju? Beiju é tipo Você põe uma coisa lá na panela Depois põe a margarina Vira Com Muito bem Eu quero saber Você traz um dia desse aqui pra mim Vou experimentar Trago E quem toma café lá com você? Minha mãe e meu irmão Como assim? Minha mãe e seu irmão? Como é que é o nome do seu irmão? Minha irmã é Kési Kési e Késia Não, o meu é Kémele e o dele é Kémele Ah, tá Kémele e Kési Muito bem Tudo com K Ah, tá bom Então, né E sua mãe? Minha mãe é Ivan E seu pai? Meu é Igor Igor? Igor Nossa Os nomes desses É tudo combinando E o que vocês Assim O que vocês Gostam de fazer Pra começar o dia bem? Vai lá, Valentina Qual é a primeira coisa que você faz Pra começar o dia Bem, bem, bem legal? Comer Comer, lógico, né A gente tem que comer Pra começar o dia E deixar a barriga, né E deixar o buchinho Mas, Joca Você não é pra comer tudo, né Pra deixar um pouquinho pra nós Tá, eu deixo um pão de queijo Um pão de queijo? Um pão de queijo Não dá nem pra quatro crianças Ai, mas pra vocês vão dar Vai ter que dividir Duvido, Joca Ai, 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 ai E você, Nájila Quem toma café com você lá na sua casa? Minha mãe, meu irmão e minha irmã E o que você faz Pra começar o dia assim Com o pé direito? Eu acordo Eu banho Aí eu lanjo Aí eu vou pra escola Muito bem Ela banha, viu, gente? Eu só dia de sábado Que eu banho Sabe? Meu Deus, Joca Joca, você tem que banhar todo dia Meu Deus, Joca Por isso que você tá fernendo Ai, ai, ai Se você não banhar todo dia Seu sovaco fica podre Ai, 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 ai E você O que você gosta de fazer Pra começar o seu dia bem? Assim Depois que eu acordo Eu gosto de lavar bem O rosto com o balde Porque depois que eu lavo o corpo Aí posso fazer qualquer coisa Muito bem Valentina Que tal a gente assistir um desenho agora? Vamos lá, Joca E como é que a gente chama o desenho? Ensina pra galera Estica o dedinho Lá na tela E no 3 A gente fala Roda desenho Então vamos lá, hein Você de casa também 1, 2, 3 e Roda desenho Oi galera Tudo bem Estamos para mais um quadro De brincadeiras Juntos com a Cecília Oi gente Tudo bem? Mas antes de começar Eu vou explicar como funciona Essa brincadeira É, porque eu também Tô em dúvida Pois é Ó, a gente tem uma Torre de copos Deitado A gente vai juntar Todos os copos E fazer uma torre Aí essa aqui A gente vai usar 5 de base 4, 3, 2, 1 Aí é tipo assim Eu tô montando E tá em copo Aí eu tenho que juntar tudo E fazer de novo E começar do início Tá bom Quem já vai fazer isso aqui Primeiro ganha Só isso É brincadeira Tá bom Entendi Deu pra entender? Então vamos lá Mão na orelha 3, 2, 1 E vai Terminei Tem que deixar Ai meu Deus E caiu Eu ganhei Ai gente Não é rapidez Meu Meu maior Como é que chama? De maior habilidade Tá, então vamos Na segunda partida Vamos arrumar Aqui a torre Deitada, né? É Gente, eu Não tenho Muita rapidez Tranquilo Vou montar aqui Mas é muito divertido Não é? Sim É muito legal Gente E fazem Na casa de vocês Viu? Se vocês fizerem Posta e marca O Alegria Na TV oficial Que a gente vai Estar repostando Tá bom? Isso mesmo Então vamos Mão na orelha 3, 2, 1 E vai Opa Gente, gente Caiu um monte de cola Coitado Coitado Ganhei É isso, gente E foi, mas lembrando Porque a gente não vai ganhar E se divertir Mas perdiu de lavada, gente Perdi os dois Então se vocês brincarem Manda fotinha ou um videozinho Que a gente vai estar amando, não é mesmo? Isso mesmo, gente Então foi isso, um beijo Tchau Fala, galera Fala, Joca Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com uma trancista A Brenda E a Brenda vai fazer trança Em uma das nossas apresentadoras aqui do Alegria na TV A Valentina Oi, oi, gente Tudo bem com vocês? Brenda, é um prazer receber você aqui no Alegria na TV E pra começar o programa de hoje Eu queria saber que estilo de trança que você vai fazer na Valentina Oi, eu vou fazer uma trança na go É, que legal E você pode falar pra gente como é que funciona? Qual que é o significado da trança na go? Ah, significa poder, empoderamento Que beleza, né? Também Entendi Quanto tempo, mais ou menos, que dura um penteado como esse? Esse leva em torno de uns 15 minutinhos, 12 minutinhos Porque é um bem simplesinho Mas tem uns que demoram mais tempo E além da trança na go, quais são os outros modelos de trança que você faz? Você gosta de fazer? Eu trabalho exclusivamente com a técnica da na go Mas aí eu faço simetria, freestyle, que são as desenhadas, coração Nossa, que legal E eu vi ali na sua maleta que você tem vários tipos de acessórios E que acessórios você vai escolher, Valentina, pra colocar na sua trança? Ai, não sei, pode pegar, né? Pode Essa aqui Mostra os acessórios aí pra gente Olha, gente Vou abrir, né? Vou mostrar pra vocês assim, gente Aqui tem várias letrinhas, ó Como vocês podem ver De diversas cores Tem também Como é que chama isso aqui mesmo? É, né? Isso aí, gente Que eu não sei falar o nome Tem de várias cores Tem vermelho, rosa, roxo, verde Prata, azul, dourado Vou abrir pra vocês verem Olha só, gente Que diverso Vou pegar esse aqui pra vocês verem, ó São diversos, diversos, diversos mesmo, ó Aqui as letrinhas, ó, gente Quando vocês podem ver Diversas cores, tá, gente? E muito lindos, viu? Como é que chama esses daqui, ó? São argolinhas As argolinhas, ó, gente Também são várias e várias cores Certo? Então tem muitas opções aqui pra gente Nossa, muito legal Tudo muito colorido, né? Tem várias opções mesmo Muito legal Brenda, o que a gente faz Pra conservar bem a trança Pra ela durar mais tempo Que as coisas que a gente faz? Ah, não ficar mexendo Não ficar passando a mão É... Tomar cuidado na hora de lavar Entendi Eu tô vendo aí que você já tem muita prática Há quanto tempo que você se dedica A fazer essas coisas? Quanto tempo que você é trancista? Tem dois anos que eu estou na área Nossa Muito tempo, hein? Sim, muito tempo Muito legal Dura de cerca É... Cerca de 10 a 15 dias também Essas tranças Olha Nossa, dura bastante tempo Bastante tempo Caramba Cuidando direitinho Dura até mais Nossa Que legal, né? E pode lavar, assim Quando eu tiver com a trança Eu posso lavar meu cabelo? Pode sim Só não pode passar condicionador Nas tranças Eu tô passando uma pomada aqui Pra poder fixar esse penteado Pra ele durar mais tempo E ficar visivelmente mais bonito também E na hora do banho Essa pomada, ela pode acontecer dela sair? Sim Quando você for fazer a primeira lavagem Ela vai sair por completo já Mas é de extrema importância Que não caia nos olhos Porque essa pomada Ela é como qualquer outro cosmético Não pode entrar em contato com os olhos Corre Quando for tomar banho de piscina Ou alguma coisa assim do tipo Ou que envolvava Eu tenho que lavar o cabelo Antes de entrar Ótimo Pra não escorrer pros olhos Então, Valentino Já vai escolhendo aí O que você vai escolher Ah, sim, né? Bom, gente Eu tenho uma quadrilha Hoje é sexta, né? Sim Amanhã eu tenho uma quadrilha Então eu já vou ficar pronta, né, gente? Com o cabelo perfeito Então, ó Eu vou escolher Com a cor do meu vestido Gente, ele é rosinha Também tem alguns detalhes Em vermelho Eu vou escolher rosa e prata As duas cores, tá, gente? Que eu vou querer usar Só vou estar falando as cores, tá, gente? Então, você tá livre, tá, Brenna? Pra escolher tudo Só escolher as cores Tá bom Lá onde você trabalha? Qual que é o modelo mais pedido lá Que as pessoas gostam mais de fazer? Ah, é uma que tem quatro no topo E com os bobos Essa é a que mais sai É o meu carro-chefe Nossa, que legal Sim Eu, particularmente, gosto muito da boxeadora Porque eu acho que ela fica muito linda Sim, é perfeita mesmo Sim Sim, ela é bem prática também, né? Bem perfeita e bem prática E dura muito Dura bastante Você consegue fazer qualquer coisa com ela Sim, é verdade Durou muito tempo É muito bom pra você fazer tudo Sim, isso é verdade Sem contar que ainda tem as que são desenhadas também, né? Tem a boxeadora simples E tem a desenhada São muito lindas Sim Tem o costume de fazer trance, Valentina? Não muito Eu não sou uma pessoa que prende muito cabelo, tá? Gente, vou estar falando logo Eu sou uma pessoa, assim, que deixa o meu cabelo mais solto Ou seja, tipo assim, tem gente Como é que eu vou falar pra vocês? Que eu conheço que nunca me viu de cabelo preso Então vocês já podem ter mais ou menos noção aí Que eu não prendo cabelo Com frequência, né, gente? Pode estar o calor que for Meu cabelo tá solto E, sabe, gente? Normal pra mim E o meu cabelo, ele não soa, tá? Antes que todo mundo pergunte Fala assim Ai, seu cabelo não fica suado Não, gente O meu cabelo, ele fica soltinho E não soa, tá, gente? Mas tá muito animada pra fazer essa trance Pra ir amanhã pra quadrilha Vai ficar bem show Falando na quadrilha, Breda Que eventos que você costuma fazer trance? Você sempre faz trance, assim, pra pessoas que vão pra quadrilha? Que tipo de evento que você costuma fazer? Os eventos que mais tem, que mais sai Normalmente é quadrilha, cabelo maluco É, cabelo maluco sai muito Sim Ai a gente faz umas tranças bem coloridas, né? Bem bonitas Todas bem trabalhadas também E show Quando tem show Igual teve o show, né? Dia parecida E aí teve muito pedido, assim Nossa, que legal E fica muito lindo E... Sim Combina muito E deixa eu te perguntar Você já foi convidada pra fazer participação em aniversários, assim? Tipo assim, tem aniversário de uma criança Ai, no aniversário da minha filha vai ter salãozinho, vamos dizer assim Eu já fui chamada pra fazer parte no dia das crianças E aí teve um evento e eu fui Nossa, que legal Sim Eu também costumo fazer penteado pra convidada de casamento também Aí às vezes elas se reúnem, né? Em um lugar E aí eu vou até elas e faço Nossa, que legal Sim, muito legal Mas essa trança, ela agride o cabelo? E de quanto tempo a gente pode fazê-la, assim, pra não danificar o cabelo? Assim, a trança em si, ela não agride o cabelo O que agride o cabelo é a forma incorreta de retirar E também a forma incorreta de tirar as liguinhas Porque a liguinha, ela não estraga o cabelo Mas a forma incorreta de tirar pode sim agredir o cabelo E é bom você fazer uma pausa de mais ou menos Como ela dura 15 dias E vai ser uma área que você não vai estar passando no condicionador Pode dar uma ressecadinha Porque não tá passando creme, não tá hidratando e tudo mais Então é bom dar uma pausa pra dar uma hidratada no cabelo Entendi Qual que é o tipo de trança que você mais acha bonito? Não que você gosta de fazer, que você acha Nossa, que lindo Ah, é que eu acho muito lindo São duas no topo Sim Com os bubbles Porque combina com tudo Fica linda e combina com tudo Sim, tem um novo tipo de look em toda a ocasião Sim, qualquer ocasião fica perfeito Eu gosto muito de fazer assim também E você, Valentina? Ai, gente Eu vejo umas assim na internet Eu sou apaixonada Tem aquelas todas trabalhadas, sabe? Que, nossa, gente, é tudo perfeito Então, assim Tem umas que desce o cabelo todinho fazendo, né? Verdade Descendo, assim Fica perfeito Cabelo grande Eu gosto muito das que ficam com o cabelo solto E tem só uns detalhezinhos, assim Tipo aquelas que tem coração, aquelas de lado Ah, sim Que elas bem delicadinhas E, Brenda, que tipo de cabelo que você gosta mais de fazer trança? Tipo, cabelo cacheado, cabelo liso Qual que você prefere? Eu tenho preferência por cabelo crespo Porque ele tem uma durabilidade maior É verdade E eu prefiro, assim, pra mexer também Liso desce muito, né? Sim O meu cabelo, gente, ele é liso escorrido, assim, sabe? É, não dura tanto quanto em cabelo cacheado, cabelo crespo Cabelo liso acaba escorregando um pouco mais Tá ficando muito lindo o resultado Você tá gostando, Valentina? Gente, eu não tô vendo Então, né? Mas pelo que você tá vendo, você tá gostando? Vira um pouquinho de lado pra mostrar Ai, tá ficando muito lindo Agora a gente tá fazendo os bubbles Que são os balãozinhos Vai ficar um charme Você vai fazer duas aqui no meio e em cima? Essa aqui vai ser só essa em cima Ah, entendi É, e aí a gente vai colocar os acessórios Aí vai ficar só essa em cima e os bubbles Você pega os acessórios pra mim, por favor? Pego Calma aí Aí você já pode ir escolhendo, já Tá, então, ok Gente, peraí que eu vou tirar bem pertinho aqui Esse aqui Vou colocar aqui na minha mão Gente, eu vou colocar também a minha inicial, né? E achei dela rosa Eu adorei estudar as iniciais Pode ficar bem lindo, né? Sim, é verdade Brenda, a pessoa, caso ela nunca tenha feito uma trança Que dica você daria pra ela? Como que hidrata o cabelo? Como é que funciona o preparo antes de fazer a trança? Principalmente pela primeira vez Assim, pra cabelo cacheado Eu falo pra, primeiro, fazer uma boa hidratação E com cabelo sem creme Sem finalização Até porque vai ficar bem embaraçado se fizer finalização E pra pessoa que nunca fez e vai fazer a primeira vez Eu indico que procure uma boa profissional pra tá fazendo E uma profissional de confiança Que vai te passar todos os cuidados E te ensinar os cuidados Ó, gente, foram esses daqui Alguns que eu escolhi Fora a minha letra, tá, gente? A letra V Não sei se é a minha, gente Escolhi esses daqui Por enquanto E quais são os produtos que você indica? Pra cuidar, eu indico fazer uma humectação com olhinho Depois de tirar as tranças Pra dar uma hidratada, uma nutrida no cabelo E indico também O shampoo que a pessoa tem costume mesmo de usar no seu dia a dia Ou mais hidratante Que não seja um tão agressivo Entendi E você, Brenda? Você tem costume de fazer tranças em si mesma? Sim, eu tenho Eu gosto Eu gosto muito de usar Inclusive eu só não vim de tranças Porque não deu tempo, né? Era bem cedinho Você tem pressidade em fazer isso mesmo? Tenho 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 muita pressidade em fazer em mim mesma Eu gosto bastante E até prefiro que eu mesma faça em mim mesma Tá ficando lindo Eu acho que as argolinhas da cor escolhida Vou fazer do outro lado também, né? A gente vai fazer só desse ladinho Ah, tá Quer colocar mais alguma coisinha? Às vezes eu finalizo com uma argolinha, né? Põe uma trateada ali no meio daquelas ruas, pro lado de lá Tipo dessas Não, uma argolinha Como é que faz, Brenda, pra agendar um horário com você? Você tem salão? Você atende em casa mesmo? Eu atendo em casa, mas eu tô em processo de... Fazendo um estúdiozinho na frente de casa Então futuramente eu vou ter um espaçozinho pra mim E pra marcar comigo é só entrar no meu Instagram Tem um link lá na bio e aí vai diretamente pro WhatsApp E qual que é o Instagram? É Brenda Santos Underline Studio A gente terminou Ai, ficou perfeito, adorei A letrinha nossa era pra vocês Você gostou, Valentina? O que você achou? Era o que você tava esperando? Ficou melhor do que você tava esperando? Ficou melhor do que eu tava esperando Que bom Mostra o Vzinho pra gente Pega a trancinha e manda a trancinha Que é na pontinha Ah, tá na pontinha Ficou muito lindo, muito único, muito especial Brenda, foi muito bom receber você aqui hoje Espero receber outras vezes E já vou marcar meu horário com você Porque eu amei a trance da Valentina E quero que faça em mim também Muito obrigada Obrigada pela oportunidade E eu amei participar do programa A gente te agradece pela sua presença Valentina, e aí você quer agradecer? Falar o que você achou da trança Vou dar um recadinho pra ver Gente, eu achei perfeita a trança O trabalho da Brenda é impecável, gente Sabe, gente? Não dói nada Você nem sente Então, assim, é incrível Vale muito a pena pelo resultado É isso, Joka Espero que tenham gostado, pessoal E continuem ligados Tchau Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente, vá pros pés Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, vá pros pés E estamos de volta! E esse aqui é o seu Bom Dia com Joca, é! E aí, quer vir participar aqui juntinho com a gente? Valentina, como é que eles fazem? Vai ficar aparecendo aqui na tela o nosso Instagram Que é arroba TV Alegria Oficial E ou pode ser pelo Whatsapp, não é? Sim, jovem! Eles podem mandar uma mensagem pra gente Ou podem mostrar um vídeo do seu café da manhã, do seu dia a dia Você não faz coisa O que eles podem mostrar no café da manhã, Larissa? Podem mostrar um monte de comida Um monte de comida Ô, Nájila Você promete que vai fazer um vídeo mostrando o seu café da manhã E eu vou mostrar aqui pra galera? Prometo, Joca Promete mesmo? Prometo Pois será! E você, Kevin, também, né? Sim Ah, e que tal a gente ver o café da manhã dos nossos amiguinhos? Vamos Vamos ver? Roda aí! Oi, oi, galera! Hoje eu estou aqui pra mostrar o café da manhã com o Bom Dia com Joca E pra vocês, amiguinhos de casa É uma bolacha, um café com leite, um bolo, uma maçã e uma banana E vocês aí de casa Seguem o AlegrenaTV Que o Instagram é AlegrenaTVOficial E o meu Instagram que é Artuborba2 Até a próxima! Tchau! Nossa, Joca, que café maravilhoso! Você viu? Eu queria um café da manhã daquele jeito Bem delicioso Eu gostei Mas e agora? Que tal a gente brincar? Vamos brincar de stop Eu vou perguntar o que tem em algum lugar com a letra tal e vocês vão falar, tá bom? Sim! Vamos lá! O que tem na escola com a letra... Com a letra E! Começando da Valentina O que tem na escola com a letra E, Valentina? Pensa, pensa, pensa O que tem na escola com a letra E? Estudante 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 tem Vamos lá, Nájila O que tem na escola com a letra E? Pensa, pensa, pensa Pensa Tempo pra Nájila 10 9 8 7 6 5 4 3 2 6 6 Olha só, tinha escada, tinha esquadrão, xixi, muita coisa Agora eu quero saber o que tem na cozinha com a letra B Começando da Kemele Começando da Kemele O que tem na cozinha com a letra B, Kemele? Pensa, Kemele Pensa, pensa, pensa O que tem na cozinha com a letra B? Pensa, pensa, pensa Tempo pra Kemele 10 10 10 9 8 7 6 Bolo 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 tem Bolo tem Vamos lá, Nájila O que tem na cozinha com a letra B? Banana Banana tem Valentina O que tem na cozinha com a letra B? Balinha Balinha tem Larissa, o que tem na cozinha com a letra B? Bolo de chocolate Bolo de chocolate tem Vamos lá, Kemele O que tem na cozinha com a letra B? Pensa, pensa, pensa Tempo pra Kemele Bolo de chuva Bolo de chuva Bolo de chuva tem Vamos lá, Nájila O que tem na cozinha com a letra B? Biscoito e bolacha Biscoito e bolacha Valentina, o que tem na cozinha com a letra B? Bolo de chocolate Bolo de chocolate O que tem na cozinha com a letra B? Vamos lá, pensa, pensa, pensa Tempo pra Valentina 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Pitomba Pitomba Não, com a letra B, B de bola Não acertou Tinha berinjela Eu nunca vi isso É, uma verdura, berinjela Tinha um monte de coisa E agora, que tal a gente assistir mais um desenho? Vamos Então, vamos lá Agora, vamos ver se a Kemele já aprendeu? Kemele, como é que a gente chama o desenho? Estica o dedinho lá na tela E na hora que eu falo a 3, vocês vão falar roda desenho, hein? 1, 2, 3 e... Roda desenho! Isso aí, galera! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Estamos de volta! E esse aqui ó, é o seu bom dia com joca E aí, curtiu passar a manhã juntinho aqui com a gente? A gente assistiu desenho, brincou, fez um monte de coisa Quem aqui gostou? Gostou, Valentina? Eu amei, joelho! Ah, muito bem! Gostou, Nádia? Gostei muito, joelho! Ah, e você, Kemele? Muito! Ah, muito bem! E você, Larissa? Eu não amei, eu asmei! Ah, muito bem! E vocês vão voltar amanhã? Você aí de casa vai voltar amanhã também? Eu vou voltar! Eu vou voltar! Vocês vão voltar aqui 8 horas da manhã Mas antes da gente ir embora Chegou a hora da gente mandar Beijocas! Valentina, pra quem você vai mandar suas beijocas de hoje? Eu vou mandar pra todo mundo que tá assistindo Muito bem! Pra toda a minha família e pras minhas tias Como é que é o nome delas? Ih, se joga, tem um monte Ih, tá melhor nem falar Larissa, você vai mandar beijoca pra quem? Eu vou mandar beijoca pra minha família Pra quem tá assistindo aí na tela E pra todo mundo aqui que tá na Alegria na TV E pra vocês, Joca, e pras minhas tias Eba! E você, Rádio? Pra quem você vai mandar beijoca? Eu vou mandar beijoca pra todos os povos que estão assistindo Pra minha mãe e pra toda a minha família, Joca Muito bem! E você, Kelly? Pra minha família e pra todos que estão assistindo Muito bem! E eu vou mandar uma beijoca pra você Que ficou aí amanhã inteirinha juntinho comigo Que bom que você tava aí, ó! Se você vai pra escola, boa aula! Se você tá chegando, não esquece de dar uma passadinha aqui, ó Na TV Alegria Que sempre tem uma coisa bem legal pra você Mas agora chegou a hora de quê? Chegou a hora de dizer o quê? Tchau! Chegou a hora de falar o quê? Tchau! Tchau, galera! Tchau! Tchau!